Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Lego, Harry Potter, do primeiro ao quarto ano, onde vamos fazer a última fase 100% do jogo, né? Até onde eu sei... Tá certo? É isso mesmo? É isso mesmo. A última fase 100% do jogo, que é do quarto filme, Cálice de Fogo The Dark Lord Returns, né? Vamos lá, eu não peguei nada dessa fase, ela tá limpinha, zeradinha, pra gente fazer tudo juntos aqui agora mesmo, né? Pode selecionar qualquer personagem, porque o próprio jogo já vai te dar a equipe necessária e vamos... Ah, aliás, calma aí, galera, eu vou ter que fazer um corte, porque esse controle aqui está com a bateria quase acabando, eu esqueci de trocar o controle, peraí. Pronto, minha gente, nem demorou, já troquei o controle, é porque no vídeo anterior, eu tô gravando tudo em sequência, né? No vídeo anterior, apareceu a mensagem lá que a bateria do controle tava acabando. Vamos lá, aqui tá indicando que tem alguma coisa, não sei ainda o que seria essa coisa, é as flores, são essas flores aí. E aqui é o seguinte, vamos ter que montar aqui o guardião aqui, o cavaleiro dourado, pra gente saber qual é o caminho correto pra gente ir. Ele vai indicar, ó. Vamos lá. Aqui, aqui. Tá, por enquanto é só isso. Pra cá e pra cá. Beleza. Vamos lá. Aqui tem mais coisas, ó. Mais uma flor aqui. Dois de oito. E tem mais uma aqui no canto, eu acho, não sei. Não. Não tem não, é só essas. Tá, vamos usar aqui a magia. Pra montar o próximo cavaleiro. Certo? Voltar aqui com o Leviosa. E vamos ver novamente o caminho. E vamos ver novamente o caminho. Os indica o caminho. Lá. Esquerda, direita. E aqui no fundo. Esquerda, direita. E aqui no fundo. Muito bem. Aqui parece ter mais uma plantinha aqui do lado. Beleza. Mais uma aqui. Beleza. E foi. Aqui, Lumos. Calma aí. Eu vou ter que usar o Lumos em tudo aqui. Pera aí. Pronto. Agora o Leviosa. Indique-nos o caminho. Direita. Esquerda. Direita, esquerda. Fundo. E frente. Vamos lá, rapidinho. Direita. Esquerda. Fundo. E frente. Pronto, minha gente. Pronto. Caímos de lá. Magia. Arte das trevas aqui agora. Snape. Bastante grã. Tem alguma coisa ali para cavar. Já vou colocar aqui a Hermione com o seu gatinho. Beleza. O primeiro brasão. Voltar aqui com o Snape. Tem um caminho aqui. Esse caminho tem duas flores aqui. para a gente interagir, que a gente estava interagindo antes. Tem uma aqui. Na verdade, não são duas flores. Na verdade, tem um personagem aqui. Será que é Ridiculous? É Ridiculous. Beleza. É Ridiculous, galera. Pera aí que ele vai quebrar ali. E vai dar alguma coisa para a gente. Pera aí. Personagem. A Flare. Beleza. Vamos passar aqui rápido. Lumos. Pera aí. Pronto. Um de cinco nesse negócio do Lumos, hein? Um de cinco. Então vamos ficar atentos aí. Aqui, ó. Dois de cinco. Beleza. Foi. Bora. Pera aí. Agora vai ter que esperar um pouquinho. Vamos. Vamos passando. Vamos passando. Três de cinco aqui. Três de cinco. Três de cinco. Boa. Nossa. Está fazendo barulhão, hein? Tem alguma coisa aqui? Eu acho que é no outro lado ali da parede. Deu o latical, latical. Acho que não tem nada além dessa peça que está aqui com esse... Opa. Esse bichinho. Essa peça vai aqui. Arte das trevas aqui. Opa. Saímos de um lado secreto. Aqui também tem algo para cavar. Mais um personagem. E aqui é só. Bora voltar. Aqui está marcando que tem alguma coisa. Calma aí, galera. Aqui está marcando que tem alguma coisa, ó. Será que eu já fiz essa coisa? Estou entendendo muito bem. Ó, está marcando aqui, ó. Ué, galera. Será que aquelas setas de bugs... Tem umas setas que ficam bugadas aí no jogo, viu? Bom, vou considerar que não tem nada. Aqui, ó. Vou entrar aqui de novo, rapidinho. Lá de cá... Ó, não tem nada. Vou até quebrar tudo aqui. Porque eu não lembro de ter pegado nada aqui, não. Olha lá, ó. Está marcando bem aqui, ó. Tanto que o jogo está vibrando. O jogo não. O meu controle está vibrando. Mas não tem nada aqui, meu amigo. Oh, Jesus. Help me. Pode ser que era esse aqui, né? Pode ser que era esse aqui. Até porque eu já ia passando e ia deixar por aqui mesmo, né? Olha, eu acho que não esqueci nada. Eu acho que não esqueci nada. Tirando essa aqui, eu acho que não esqueci nada, galera. Vou continuar. Vamos lá. Vamos lá. O ruim é que, às vezes, a câmera não dá para ver direito as coisas. Ah, aqui o Lumos. Vamos aí. Lumos. Boa. 4, 5. Lá de cá. Mais uma das plantinhas. Está faltando só uma dessas plantinhas, hein? Que está aqui, aliás. Pronto. Personagem. Tem aqui o estudante em perigo. Vamos resgatá-lo. Calma aí. Para resgatar ele... Não vai ser tão fácil assim. Pronto. Na verdade, era. É que eu esqueci que o Lumos, ele também joga magia, tá? Eu estava esquecendo desse detalhe. Lumos aqui também. Opa, Lumos aqui também. Pronto. E agora aqui com... O bichinho da Hermione. Para cavar. Não tinha nada. Leviosar. Tá, ok. Passar para cá. Lumos. Atraiu a aranha. Tem que levar a aranha até lá o... Tem aranha. Até lá a esfinge, porque a esfinge tem medo de aranha. Pronto. Fazer uma mosca aqui agora. Na esfinge. Pronto. A esfinge tinha medo de aranha, galera. Está ali a taça dos campeões, né? Tá, eu acho que eu peguei quase tudo. Não tudo. Quase tudo. Está faltando uma coisa ainda. O que está aqui? Está aqui durante a batalha. Amiguinhos, sai. Um de três ali. Sai daqui, Voldemort. Troca aí para o outro personagem. Dois de três. Calma aí que eu já vou te derrotar, Valtinho. Espera aí que eu já te derroto, tá? Vamos lá, amigão. Aí, pronto. Três de três aqui. Para finalizar, para finalizar. Pronto. Agora vamos para a batalha de Harry contra Valtinho. Espera aqui, amigão. Estou bugado, estou bugado. Pronto, desbuguei. Sai, amigão, sai. Pronto. Batalha do Harry contra Valtinho. Toma. Espera aqui. Sai. Sai. Harry contra Valtinho. Já era. Só mais uma vez. Vamos lá. Vamos ver se é a última vez. Não sei se vai ser a última vez. Foi a última vez. Ok. Vamos conferir agora. Porque eu... Geralmente eu não lembro se eu peguei tudo, né? São três personagens. Beleza. Os três personagens eu peguei. O brasão das casas aí, o medalhão das casas, né? Eu sei que eu peguei todos. O estudante em perigo eu também resgatei. Então, está tudo certo. Dinheiro 100%. E um bloco de ouro para cada uma dessas atividades. Galera, todas as fases agora estão 100%. No próximo vídeo a gente vai fazer o 100% provavelmente do jogo completo. Porque tem pouca coisa para fazer no mundo aberto, tá? Então, provavelmente a gente vai fazer o 100% de tudo. Se você gostou e quer continuar acompanhando, like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá nas redes sociais. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.